As empresas de telemarketing devem adotar o prefixo 0303 para chamadas. Essa, inclusive, é uma regra da Agência Nacional de Telecomunicações, que é a Anatel, para as redes de telefonia fixa. Vamos saber quando é que isso está valendo mesmo, como é que vai valer? Porque vamos saber agora, ao vivo, com o Alan Garcia, que a gente quer saber se essa implementação já está valendo. Cadê o Alan? Alan, já está valendo toda essa implementação para a gente saber quando você está ligando, estão ligando para lhe oferecer um monte de coisa todo dia, em qualquer hora? Começou a valer ontem, Wilson, as empresas já têm que colocar esse prefixo 0303 antes do número. E aí sim, para a gente poder, quando olhar assim no telefone, saber, opa, já estão ligando, para encher a paciência da gente, porque não tem hora, né? Esse pessoal liga. Então, assim, em março, começou a valer esse prefixo, para quando as empresas de telemarketing fizessem as ligações através de aparelho celular. Ou seja, quando as empresas ligavam do telefone celular delas, já tinha que aparecer. Aí agora, essa determinação vale para as empresas, quando elas ligarem também pelo telefone fixo. Está aqui com a gente o Douglas, que é gerente da Anatel, aqui em Alagoas, que vai trazer mais detalhes sobre essa medida. Douglas, começou a valer em maio, com as empresas ligando através do celular, agora ligando através do fixo. Qual é o objetivo da Anatel com essa medida? Boa tarde. Boa tarde a todos. O objetivo é justamente combater o uso indiscriminado dos recursos de telecomunicações para o telemarketing ativo, que consiste na oferta de produtos ou serviços por meio de ligações telefônicas ou mensagens gravadas, né? Então vale tanto para a ligação quanto para a mensagem também? Exatamente. Tem que vir esse prefixo na mensagem também. Na ligação, né? Ela tem que começar com o prefixo 0303. Essa medida vale para qualquer setor que pratica o telemarketing ativo. Não apenas pelos setores que são regulados pela Anatel, que é o setor de telecomunicações. Então, por exemplo, vale para ofertas de plano de saúde, serviços financeiros como empréstimos consignados e cartões de crédito. E a partir do momento que o consumidor identifica o prefixo 0303, ele decide se vai atender ou não a ligação. Douglas, o que a Anatel orienta aos clientes, aos consumidores, no momento em que aquele cliente perceber que é uma ligação de telemarketing, que ele vai atender, mas não tem essa determinação, não aparece esse número que a Anatel já está exigindo das empresas de telemarketing? A participação do consumidor é muito importante nessa hora, porque nem a Anatel, nem as operadoras têm condições de identificar que aquela ligação que o consumidor está recebendo, sem o prefixo 0303, é uma oferta de produto ou serviço. Então, o consumidor deve anotar o número do telefone, a hora, a data e toda a informação que ele conseguir e fazer a denúncia na sua operadora. A partir dessas denúncias, as operadoras terão condições de identificar quem está trabalhando de forma irregular e a determinação da Anatel, num primeiro momento, é bloqueio do telefone por um período de 15 dias. Havendo uma reincidência, pode ser aberto um processo administrativo contra a empresa e ela vem a ser sancionada com multas que podem chegar até a 50 milhões de reais. Quando essa medida começou a valer, em março, para um determinado tipo de ligação, vocês receberam reclamações, denúncias dos consumidores? A Anatel estava recebendo, em média, três reclamações desse tipo por dia. Agora, é um problema complexo, a Anatel sabe que essa solução não será definitiva, porque vários países do mundo enfrentam esse problema há anos, então, assim, são várias frentes. Já em 2019, a Anatel criou o site Não Me Perturbe, que permite aos consumidores cadastrarem lá os seus telefones, avisando que não querem receber ligação de telemarte. Esse foi o primeiro passo. Agora, o segundo, foi esse prefixo, o 0303, que vai possibilitar a identificação das chamadas. E ainda na sexta-feira passada, a Anatel editou mais duas medidas cautelares, para combater aquelas chamadas robotizadas, que infernizam a vida de todo mundo, que caem logo após o atendimento. E também que as operadoras bloqueiem telefones que realizem mais de 100 mil ligações por dia, que dura ação de até três segundos. Quando a gente atende uma ligação dessa, Douglas, e pede para a empresa retirar o número da gente da lista que eles têm, a gente acaba recebendo uma nova ligação da mesma empresa, só que de outro número. Exato. Esse também faz parte de uma das medidas cautelares que a Anatel editou na sexta-feira, que é esse problema, as empresas tentam cada vez inventar uma forma diferente. Então, por exemplo, muitas empresas, para fugir da legislação de determinado país, acabam criando sede em outro país, para continuar realizando ligações. Por exemplo, tem sede no Brasil, tem uma nova legislação, eles mudam para o país vizinho, e continuam realizando ligações para o Brasil. Muitas vezes com números falsos, que chamam de spoofing, são números que não existem na planta das prestadoras, e a Anatel também determinou que os operadores passem a bloquear esse tipo de número, que não estejam cadastrados nas suas bases. Perfeito, Douglas. Muito obrigado pelas tuas informações. Wilson, aquele reforço que a gente sempre sugere aos nossos telespectadores. Se está fazendo alguma coisa de errado, se tem alguma empresa desviando aí, o que determina a legislação, o que determina, no caso aqui que a gente está conversando, o que a Anatel firmou, tem que denunciar. Denuncie para ver se a gente vai conseguindo eliminar essas ligações tão indesejadas. Eu volto com você. Muito bem, Alain. Alain, deixa eu aproveitar rapidamente que você está com o representante da Anatel. A gente recebe muitas ligações também com o código 011 de São Paulo. E a gente atende, ninguém fala nada e depois cai a ligação. E isso ficam as ligações constantes. O que é aquilo ali? Ele me falou agora rapidamente, acho que eu percebi que eram ligações robóticas, enfim. Vamos ter certeza do que é. Quem é que está ligando o 011 só para ligar, só para você atender e desligar na sua cara? Que satisfação é essa, hein? Que empresa é essa? Quero saber, Alain. Pergunta aí, Alain. Douglas, o Wilson está fazendo a seguinte pergunta. O que é que está acontecendo? Que empresas são essas? Se é que são empresas, vamos falar assim, se é que tem alguém do outro lado da linha que liga, a gente atende, porque não reconhece aquele número, mas a ligação não dura dois segundos e ela cai. O que é isso? Que método é esse? Essas empresas utilizam computadores para ficar fazendo essas ligações, são milhares de ligações por dia, por isso que a Anatel determinou também, nessa medida cautelar para as operadoras, que bloqueiem ligações que façam mais de 100 mil ligações por dia com duração de até 3 segundos. Qual o objetivo das empresas que utilizam essa prática? É verificar com a realização de uma sequência enorme de ligações, quais os horários e dias que o consumidor está mais disposto a atender a ligação. Após ter aquele banco de dados falando que o consumidor atende a ligação mais nesse dia e horário, aí sim, uma pessoa vai ligar para oferecer um produto. É por isso que elas fazem essas ligações. Beleza, então. Muito obrigado mais uma vez. É, Wilson, eles estão fazendo um teste. Testam a paciência e testam também o horário que a gente demonstra a partir do momento que a gente atende, se estamos disponíveis ou não. Fazem de tudo, né? Volto com você. Pois é, eles estão fazendo uma isca, né? Para pegar a gente pelo pé depois em outro horário, no horário que a gente puder atender. Faça isso ou não. Um abraço, Alain, muito obrigado. Agradeço também a disponibilidade do representante da Anatel por trazer informações importantes. Então, 0303, se você quiser atender, atenda. E aí vai ter um serviço que vai ser lhe oferecido. Se estiver bom, você aceita tudo certo. Se não, você já sabe que aquele número vai lhe encher o saco. Tá bom, muito bem.